A Acriergues, a Associação dos Criminalistas do Estado do Rio Grande do Sul, na figura de seu presidente, eu dou boas-vindas, aos criminalistas gaúchos que estão sob a égide desta associação, tem uma visão formada sobre o tema, entende que bagatele e insignificância não se pune, mas de qualquer maneira se reprova socialmente. Qual é a sua posição? Boa noite, Brito. Boa noite aos demais companheiros da mesa, aos telespectadores. Na verdade, eu falo pela minha posição pessoal, e nesse sentido, então, relembro o aspecto que tu colocaste antes, a nossa discussão tem duas vertentes, a questão do crime de bagatela e a questão do crime impossível. Então, começando pela questão do crime de bagatela, é o direito penal moderno, como todos nós sabemos, todas as vertentes modernas do direito penal, no mundo inteiro, propugnam por um direito penal mínimo, de última raça, como disse o doutor Dalazen, como em face do caráter agressivo com que o direito penal invade as liberdades individuais, e eu não sou daqueles que defende a extinção do direito penal, não é isso? Evidentemente que o ideal, uma utopia a se perseguir, seria que o Estado se aviasse no sentido de que os crimes não acontecessem, que nós tivéssemos estrutura para que isso não acontecesse. Mas, infelizmente, essas situações acontecem, e nós não encontramos um caminho ainda, na minha visão, embora a pena de prisão não tenha sido, não é, Brito? Não tenha, se viu, se constatou que não é o que os nossos avós esperavam que fosse, porque não resolve questão nenhuma, mas não se encontrou um outro caminho ainda para determinadas situações. Mas, segundo eu penso, esse tipo de penalidade de prisão deve ser resguardada apenas para quem seja violento, para quem seja, para situações de necessidade, para quem realmente tem a necessidade de ficar preso. Quem coloca uma arma, por exemplo, na cabeça de um cidadão, vai fazer o quê? É uma situação diferenciada. Mas o direito penal, em face dessa sua característica, tem que ser reservado para situações excepcionais, me parece. Então, isso também em face da Constituição Federal, que o princípio da lesividade, agora inserido no Código Penal, mas já decorria do Estado Democrático de Direito, em face da Constituição Federal. Penso que as lesões, as quais devem ser objeto do direito penal, devem ser lesões... Primeiro, o bem jurídico deve merecer essa proteção, estabelecido já anteriormente pelo legislador, e essa lesão deve ser uma lesão importante. Não é qualquer lesão ao bem jurídico protegido, por mais que esse bem jurídico tenha sido escolhido, como é o caso da nossa discussão do patrimônio, por mais que esse tenha sido um bem jurídico democraticamente elegido, como o de proteção pelo direito penal, mas as lesões têm que ser lesões importantes. Sou pena de se incorrer naquilo que o desembargador Diógenes referiu antes e depois, corroborado pelas palavras do doutor Juliano, que a polícia, que o Estado termine direcionando as suas forças para situações de menor importância, e não temos estrutura para atender a todos os casos. E mais do que isso, ainda que se tivesse essa estrutura, segundo eu penso, determinados casos de fato não interessa no direito penal, ainda que se tivesse estrutura. E é o caso dos crimes de Bagatela. Ah, esses crimes de Bagatela, como todos nós sabemos, essa expressão cunhada pelo Klaus Roxin em 1964, ano de triste memória para nós brasileiros, estabeleceu essa circunstância de que a lesão deve ser de fato importante. O doutor Dalazen traz essa circunstância, me permita, doutor Dalazen, dos dois salários mínimos. A lei, de fato, não é clara. Quando a lei não é... Se a lei fosse clara, e aí nós temos que respeitar também o princípio da taxatividade, com previsão constitucional, mas quando a lei não é clara, bom, aí daí sejam as mais diversas interpretações. E penso que quando a lei não é clara, a interpretação não pode ser contrária ao cidadão. Primeiro. Mas já não é suficiente aquela atenuação que faz... O furto privilegiado. O furto privilegiado. Eu não quero aqui praticar o juridiqueza, é minorante nem é atenuante. Sim, sim. Correto? Mas tudo bem. Aquela diminuição de pena, para que todos entendam, por conta do pequeno valor. Penso que sim. E até a substituição da pena restritiva da liberdade. Uma distinção. Mas há uma distinção. Como o... O valor seria aqui no valor. O valor seria em torno do salário mínimo. Um salário mínimo, alguma coisa assim. Para o furto privilegiado, se tem como jurisprudência... Não tem tabela em lugar nenhum. Não, não tem tabela. Não existe a tabela? Sim. O pequeno... Significante é uma coisa bem mínima. Veja bem, o pequeno valor, O pequeno valor, o cartão, o cartão de passagens, menos do que um salário mínimo para alguém que ganha um salário mínimo, pode ser a metade do que ele ganha no mês. O pequeno valor também, eu acho que deve ser examinado de acordo com a possibilidade da pessoa. Claro. É que lá na questão do furto privilegiado... Furtar mil reais do Ike Batista, não é a mesma coisa que furtar mil reais de um operário. Mas aí nós voltamos para a questão do garantismo, a questão da taxatividade, do princípio da legalidade, da interioridade da lei penal, porque a lei lá na questão do furto privilegiado fala em pequeno valor da coisa. Exatamente. Valor da coisa. Não é o caso do estelionato, por exemplo, que lá é o prejuízo. E aí eles poderiam fazer esse raciocínio do Ike Batista e do César Pérez, por exemplo. O que significa para ele é diferente do que significaria para mim. Mas no furto não é o caso. E aí essa interpretação me parece contrária ao cidadão, ela não pode ser, em mais uma parte, não pode ser contrário ao interesse do cidadão. O Estado que se avie, então, e que coloque as coisas nos seus devidos termos. Então o furto privilegiado fala do pequeno valor da coisa. E tem-se entendido, tem-se entendido, que isso seria no entorno de um salário mínimo, para se considerar o furto privilegiado. Entenda bem o telespectador, o cidadão é condenado pelo crime de furto, mas tem essa redução da pena, também não vou entrar no juridiqueza, mas tem essa redução da pena, reconhecido o privilégio em favor dele, mas o Estado dele de condenado permanece. Foi condenado pelo crime de furto com a redução da pena. Porque furtou em torno de um salário mínimo. A questão da insignificância me parece que ficaria aquém disso, Brito. Porque aí nós estamos tratando da própria tipicidade, ou do fato típico. O direito penal vai se preocupar com a conduta humana a partir do momento que se tem essa circunstância tipificada, prevista em lei, como todos nós sabemos. Na lei penal, no código penal, nas leis penais extravagantes. Então, a partir daí, nós teremos o direito penal que começa a se interessar por esse fato. Me parece que há insignificância. Por quê? Não havendo lesividade na conduta do cidadão, e hoje em dia já se sabe que o fato não basta ser formalmente típico, ou seja, não basta que a conduta humana se enquadre de modo formal na previsão legal, mas ela deve se enquadrar também de forma substancial, material. E aí entra o princípio da lesividade. E deve ser analisado caso a caso. Eu faria essa diferenciação entre a questão do reconhecimento do furto privilegiado e da insignificância da bagatella, que tem que ficar bem aquém disso. Na minha visão, e a lei não é clara, mas eu acho que dois salários mínimos concordo com o doutor Dalazen. Me parece que ficaria fora da insignificância. Me parece, no primeiro julgamento. Então, nós podemos trabalhar com o direito penal de forma avassaladora para todos os casos. E, o segundo aspecto, então, o crime impossível, se está falando aqui que a impressão que eu tive, é que quaisquer circunstâncias em que haja monitoramento, quaisquer, ah, o camarada entrou no shopping, foi filmado, saiu com, se estabeleceria o crime impossível. De novo, voltamos para o princípio da legalidade. É a impropriedade absoluta do meio ou a ineficácia absoluta. A ineficácia absoluta do meio eleito ou a absoluta ineficácia, a impropriedade do objeto. E essa expressão absoluta não está na lei de graça. Não é por qualquer... Não tem uma razão específica para isso. É porque essa impropriedade, ela deve ser absoluta. Dito de outra maneira, se houver algum risco ao bem jurídico protegido, por menor que seja, se estará frente à tentativa. Que o crime não se consuma em função de circunstâncias alheias à vontade do agente. Aqui não é o caso. Então, para que se configure o crime impossível, não me parece que sejam essas circunstâncias que foram aqui aventadas. Há de se ter a situação em que realmente é o crime de ensaio. O Nelson Gria já dizia lá no projeto do Código Penal, é o crime de ensaio. É um teatro que é feito ou por obra do agente provocador, em geral, ou por obra do agente provocador, ou por qualquer circunstância em que o bem jurídico não corra risco nenhum. De ser lesado. Bom... O que é importante? Olha, não, um homicídio só não é dois. Será que é importante ou não? Até onde vai o nosso senso comum de... Aquilo é permitido ou não? Não, mas nós estamos... Nós estamos chegando às raias absurdas de avaliação de roubo. É importante ou não, é lesivo ou não? Não, mas não, 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 não. Não é isso. Não, não, não. Não vejo essa... Nunca vi essa circunstância, e nem a lei propugna por isso, de que o roubo seja de menor... Não existe roubo de menor potencial ofensivo, não existe roubo que não haja lesividade, porque há dois bens jurídicos, né? Patrimônio é integridade da lei. Isso aí é exagero. Então é exagero. Não é disso que nós... Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando do furto, da agressão ao patrimônio de menor... em que não haja lesividade. Agora já estamos chamando em bem de mil e poucos reais, não é lesivo? Mas aí a situação isolada... Nós não conhecemos nem o excepcional, e não conhecemos o processo, e eu me vejo com dificuldade até para discutir essa questão, porque não conheço o processo. Eu começo o próximo bloco com o senhor, tenho que fazer um intervalo, o senhor vai continuar daí, e aproveitando, nós estamos falando assim com tanta facilidade, furto, roubo, furto, roubo, perdão àqueles que sabem da distinção, mas é meu dever esclarecer para os que não estejam percebendo. Furtar alguma coisa de alguém, tirar, subtrair, que é o verbo que está lá no Código Penal, a coisa alheia móvel, sem violência à pessoa. Arrancar o relógio do pulso do delegado, agredindo-o, sendo violento contra ele, que é a vítima, significa, além de uma bronca muito pesada, tirar o relógio do delegado, significa, com certeza, o crime de roubo, que é o mesmo da subtração do bem, acrescentado, como disse o doutor César, de um outro bem jurídico, que está em questão, que é a própria integridade da pessoa. Então é isso, roubo tem violência, furto não tem violência, contra a pessoa. E aí não se fala em bagatela. Quando é roubo, não dá para falar em bagatela, porque tem esse componente da violência contra a pessoa. Nós já voltamos com o doutor César, abrindo o próximo bloco. Então, eu queria deixar claro, que não se nega a dor, o sentimento das pessoas que são lesadas no seu patrimônio, por menor que seja a agressão, não se nega isso. Mas essa questão trazida pelo desembargador Diógenes, dos 10 mil reais, me permita fazer esse gancho, dos 10 mil reais na questão da justiça federal, ela tem uma razão de ser. Por que o Estado considera bagatela lá, na questão do descaminho de 10 mil reais? É pelo custo de movimentar o direito penal numa situação em que se quer administrativamente se provir. Não há nem a execução fiscal desses valores. É por isso. Além desse custo, nós temos que considerar também aqui a questão do custo causado à dignidade, a intimidade do cidadão com o direito penal quando ele não é necessário. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, doutor Dalazen, se nós formos considerar como parâmetro para determinar que determinadas circunstâncias devem ser punidas com o direito penal, o fato de a vítima se sentir ofendida, bom, se isso for o parâmetro, talvez outras circunstâncias que não são nem elencadas pela lei devessem também ser trazidas para o corpo do direito penal. Porque há circunstâncias que não estão previstas no direito penal e que causam indignação no cidadão, podendo até gerar a resposta do cidadão violenta. Então, me parece que esse não poderia ser um parâmetro para se analisar o parâmetro. Não, não a indignação, a condição da vítima, doutor. Não, não, mas a indignação, o senhor disse antes, a indignação, a possibilidade da agressão, da resposta da vítima, há circunstâncias que não estão protegidas pelo direito penal e que também podem causar essa situação. Então, me parece que o que tem que ser discutido aqui é a questão, o que é crime e o que não é crime. E isso não seremos nós que iremos dizer, porque nós temos a Constituição Federal, e temos o Código Penal, e temos as leis penais extravagantes, e esse tem que ser filtrado pela Constituição. E a Constituição Federal, e não é o que digo, está lá, na Constituição Federal, desde o que sim, elege o princípio da lesia. Nós temos, sim, de tratar a tipicidade sobre esse aspecto também. Embora, eu sei que tu já olhas o relógio e me caça a palavra, não se negue a dor dessas pessoas que são agredidas no seu patrimônio. É a sua vez, delegado. Não, eu só quero fazer uma colocação, assim, quando eu falo no roubo, eu digo assim, que nós estamos assim, cada vez se exige mais, cada vez se exige mais. Ah, porque o presídio não comporta, porque não sei o quê, porque é pequeno valor. Às vezes vão se construindo coisas, né? Mas você construiu no tempo, doutor, essa discussão é tardia? O tráfico, agora o tráfico vai ser... Agora, se o cara carregar com ele para 10 dias, não é mais tráfico, é consumo, então a gente vai tornando aquilo comum e não importante. E eu digo, enquanto eu trouxe o exemplo... O direito não pode ser estanque, né, doutor? Tem que acompanhar, modificar... Mas por razões, eu digo por razões corretas, justas, e não por justificativas que a gente não concorda, por construções, ah, porque o presídio não comporta, ou outras coisas que não... Mas a justiça disso é uma questão de cada um. Não, tudo bem. Esse presídio central não poderia comportar ninguém, ninguém pode ser preso nesse presídio central. Se nós já estávamos, do ponto de vista legal, funcional... Mas o que que nós vamos fazer com um assaltante... O Estado que se avie, o Estado... São monos do Estado, não é um cidadão que tem que pagar por isso. Mas nesse sentido, o que a gente verifica, eu dei esse exemplo no sentido de demonstrar-se que o nosso senso comum está, às vezes, mais exigente. Eu digo assim, não se verifica... Eu, na prática, não verifica mais ladrão de galinha na cadeia. O furto, em casos excepcionais, se prende. Então, assim, aonde nós vamos chegar? Quem está na cadeia são os grandes criminosos, não é isso? Sem dúvida. É evidente que não. O presídio central não é essa. Não, 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 não. O doutor Lázaro pode endossar o que eu estou dizendo. Eu endosso o que ele disse anteriormente. É isso que a gente vê. Não se prende mais, tio. Essa é a realidade. Nós temos 500 mil presos no Brasil e não se prende mais. Para fechar o nosso programa, um minuto para cada um dos nossos convidados. Eu começo pelo César Pérez. Então, eu vou reiterar que, quando se discute essas questões, não está se menosprezando a dor de quem se sente ofendido no seu patrimônio, por menor que seja. Mas é uma questão, essa questão não pode ser analisada nos colocando na posição da vítima, quem o Estado tem que trabalhar acima disso. Tem que trabalhar em direção a todos os cidadãos. E a questão aqui é claríssima de se ver se há ou se não há crime, se há ou se não há previsão legal para essas circunstâncias. Eu lastimo que a polícia civil, doutor Juliano, tenha como principal envolvimento essas questões. Porque, quando se tem principal envolvimento com essas questões, muitas outras ficam de fora, que talvez são muito mais importantes. E essa questão de que cada vez se está ampliando mais esse leque, eu peço para discordar disso, não é que se está ampliando. São princípios que estão assentados há muito tempo e o direito penal tem que se atualizar.